Olá, tudo bem? Neste breve vídeo eu quero mostrar para vocês por que a tradução do Novo Mundo não tem esse trecho do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a 11, e nem o versículo 53. Então, essa é uma Bíblia evangélica que eu estou mostrando aqui, como você pode notar, o versículo 53 se inicia com um colchete, está aqui bem sinalizado, e no versículo 11 também tem um colchete no final, está vendo? Aí ela comenta assim, olha, depois você congela a imagem para ler todo o comentário, ok? Olha o que diz, esse trecho que você viu aí, ele não faz parte original do Evangelho de João, está bom? Conchela a imagem aí para que você possa ver com detalhes, inclusive outras Bíblias que eu vou apresentar aqui, tá? A Bíblia que eu usei é essa aqui, essa é a Bíblia preferida dos pastores, está bom? Aí eu tenho mais uma outra aqui, que comenta algo muito parecido, depois você congela a imagem para você ler, está bom? Então, essa aqui é a NVI, está aqui, deixa eu virar a capa aqui para você ver, mostrando que esse trecho, ele não faz parte dos Evangelhos, né? Ele não é encontrado nos manuscritos mais antigos e confiáveis. Mais uma aqui também, olha só, depois você congela a imagem para que você possa ler, tá? Mostrando que esses versículos, olha lá, ele não ocorre, né? Nos manuscritos mais antigos, está bom? Tudo indica que realmente foi um acréscimo, né? Feito por algum copista. Essa aqui é outra Bíblia, veja que ela coloca entre colchetes, olha só, aqui, ó, e também termina com colchetes aqui no finalzinho do 11, ó, está vendo? E ela faz esse comentário aqui, esses versículos não aparecem em muitos manuscritos gregos e mais antigos, está vendo? Deixa eu virar a capa aqui para você ver também. Olha aqui, tá? Eu poderia usar aqui umas 20 Bíblias diferentes, mas o vídeo, imagina o tamanho que ia ficar, né? Então, eu vou usar apenas cinco, tá? Que justifica porque a tradução do Novo Mundo não tem. Visto que é reconhecido, aí de forma muito clara, por eruditos de outras denominações, que o trecho, ele não existe nos manuscritos mais antigos. Então, a tradução do Novo Mundo, ela retirou, tá? Justamente por esse motivo, tá bom? Tá vendo aí? Vamos ver qual é a capa dessa aqui. Essa aqui, sim, é uma Bíblia Adventista. Olha aqui, ok? Eu espero que esse vídeo sirva de ajuda para todos vocês e que tenham alguma dúvida em relação ao texto de Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, né? Aliás, até o versículo 53 do capítulo 7, tá? Fica muito claro aí que esse trecho, ele não existe nos manuscritos mais antigos. Por esse motivo, a tradução do Novo Mundo não tem texto espúrio em sua tradução, ok?